Olha, sobre esses assuntos eu conversei hoje à tarde com o relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, do MDB. Para ele, o novo auxílio emergencial vai ter que vir acompanhado de sinais de ajustes, cortes de gastos por parte do governo. Para o senador, com a pandemia foi criado um impasse no orçamento deste ano, porque o auxílio emergencial é necessário, mas também é preciso sinalizar a correção de rumos nas contas públicas. A auxílio emergencial só virá juntamente com um ajuste. Nós estamos em estado de emergência, nós estamos há quase 20 dias ou mais do que isso, que voltou a morrer mais de mil pessoas por dia. Então isso não passou. O Estado brasileiro não tem como virar as costas a esses milhões de brasileiros que para comer precisam dele. E as reformas, elas não se sentirão no dia seguinte. Agora, repito, é fundamental que apresente alguma coisa em conjunto. Para que nós tenhamos claro, a demonstração clara, mais do que nunca, de como nós precisamos reformar o Estado brasileiro para ele não continuar sendo esse gigante que praticamente coma a sociedade a cada um.